Dança e beba nesse festival de Yuli Friga, protege meu filho, pior Torda forças pra ele crescer bem Proteja o meu coração quando estiver só Trago a morte, freia esse Yuli Grande Odin, proteja todos nós Hidromel na mesa, bebo até cair Desde que o inverno tenha voz Vale tentar que eu vou, amor Rarararararararara Yuli Vamos terminar ela futuramente, tá bom? Então tô indo, tô descendo pra comer Que tô cheio de fome Grande beijo pra todo mundo, tamo junto E olha mano, estamos fazendo uma música Chamada Yuli E em live ainda